Quando chegaram ao lugar chamado Golgotha, ou Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Verso 38. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançava insultos. Você não é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas esse homem não fez mal algum. Só até aqui por enquanto. Para nós, o grande momento da história é aquele momento em que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele redimiu a humanidade. Nós passamos por uma série de lições em Apocalipse, e o final, a última aula foi, o que é que eu posso dizer? Foi perfeita. Que nós lembramos do dia em que Deus vai restaurar todas as coisas, e vai acabar o sofrimento dessa vida, vai acabar todo o mal desse mundo, e estaremos com Cristo. Na nova Jerusalém. Jerusalém celestial. Dá o nosso lugar. E o grande momento da história foi a crucificação de Jesus. Jesus crucificado como criminoso. Nós olharmos a história, Jesus foi julgado seis vezes. E ele foi inocentado das seis, e mesmo assim foi crucificado. E no momento da crucificação, nós vemos no versículo 38, tem uma curiosidade histórica, todo mundo lembra daquela imagem do Cristo crucificado? Tem o Inri lá em cima da imagem, que lá é o resumo para a expressão em latim, Jesus Nazareno, rex iudiosum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele foi acusado de profanação do tempo, depois muda a acusação quando vai para o Império Romano, com a acusação de tentar um golpe contra o Império. O imperador olha e fala, esse homem não tem condições de dar um golpe de Estado aqui, devolve ele para o Sinédrio. A crucificação, ela era o pior de todas as punições, era a pior de todas as punições. Tão ruim que um cidadão romano não podia ser condenado à cruz. Tinha que ser um provinciano. Os bons devem lembrar, o apóstolo Paulo é condenado, mas ele não vai para a cruz, era cidadão romano. Jesus era provinciano. Vocês podem imaginar isso? Aquele que sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando João diz, João capítulo 1, que no princípio, aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo, aquele que criou todas as coisas, Cristo, de repente, está subordinado a um sistema legal inferior a ele, e ele era menos que gente. Se fosse cidadão romano, nem poderia ser condenado à cruz. E lá estava. E condenado com outros dois criminosos. E aqui a gente sempre fala que é o ladrão da cruz. Mas observa a sua Bíblia aí. Fala criminoso, malfeitor. Não sabemos se era exatamente um ladrão. Mas de qualquer forma, além da humilhação de ser um ser humano. Eu participei de um congresso há uns anos, e um dos professores lembrou que a humilhação de Jesus não foi na cruz. Foi a primeira vez que ele teve fome, teve que chorar para Maria dar um leite para ele. O Cristo, o Criador dos céus e da terra. Aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Um belo dia está com fome, não consegue nem comer sozinho. Tem que chorar para ganhar o mamar. Aí começa a humilhação de Jesus. Mas aqui a crucificação. Cristo, que não cometeu pecado. Está pendurado na cruz. Do lado de alguém que ainda insulta. Mas você não é o Cristo. Salva a si mesmo, já que você é o bonzão. Me salva também. Coisa, não? Eu fico tentando imaginar a cena, se eu estivesse lá e pudesse ver aquilo. Olhar para Jesus, condenado, crucificado, e ainda ouvindo do outro criminoso do lado. Verso 40. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Um criminoso olha para aquela cena e vai dizer, peraí, olha para ele, ele não tem pecado. O nosso lugar é aqui mesmo. Nosso lugar é aqui. Mas o dele não. E nem diante da morte, nem no último momento da sua vida, você tem condições de olhar para Cristo e reconhecer que o lugar de Cristo não é ali, mas é o meu. Verso 42. Então ele disse, Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? E o 43, Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje, você estará comigo no paraíso. Tá bom. Eu tenho alguém que foi salvo com a salvação declarada pelo próprio Cristo ali, do lado dele. Mas uma pergunta paira sob nossa cabeça. O que que esse criminoso, condenado, réu, confesso, ele acaba de dizer, nós estamos aqui sob justa sentença, fez para merecer a salvação? Bom, irmãos, nada. Assim como você e eu. Hoje de manhã, eu lembrei os irmãos da congregação que eu estava, eu disse que se nós fôssemos salvos pelos nossos méritos, por nossas qualidades, haveria duas questões. Primeiro, eu não tenho mérito nenhum que merece a salvação. Segundo, ainda que eu tivesse, então eu não preciso de Cristo. Eu sou salvo pelas minhas qualidades. Eu chego no céu e falo, eu quero entrar porque eu tenho o direito à salvação. Mas nós somos salvos pelo grande amor de Deus que olha para nós e nos concede a salvação sem merecer esse aqui, esse malfeitor da cruz ou como qualquer um de nós, não merece a salvação, mas recebeu de graça o amor de Deus que vai até onde você está. É isso. Esse homem, ele olha para Jesus na cruz e reconhece que Jesus não deveria estar lá, que ele é um inocente, mas que ele é pecador. Quem quer alcançar a salvação ou quem entende já que precisa de salvação, o primeiro passo é reconhecer que você é pecador e que Cristo é santo. De que o lugar dele não era morrendo como um criminoso, o lugar de Jesus não era morrendo como um pecador qualquer, mas era o meu. E para nós que já somos salvos, conhecemos a Bíblia, é algo tão comum reconhecer isso, mas todos nós precisamos. Aí alguém pode dizer assim, não, mas eu não sou tão pecador assim não, faça uma prova simples, tenta acordar amanhã bem cedo e diz assim, olha, hoje eu não vou pecar, vou passar o dia inteiro sem pecar, consegue? Não responde, só pensa. Aí acorda depois da manhã e fala, hoje eu vou pecar, consegue? Misericórdia, não precisa nem falar. Nós somos assim, a nossa humanidade é pecadora, mas eu reconheço que eu não sou nada sem Cristo. E aqui esse criminoso olha para Jesus e vai dizer, ele é santo, eu mereço essa condenação. E ainda briga com outro criminoso, nós lemos aqui, poxa, você está sendo condenado, você é realmente culpado do que você cometeu, e do que você está sendo condenado, você realmente merece estar aqui, mas nem nessas condições você olha para Cristo e vê nele o caminho, nem nessas condições você olha para esse homem, ele é o caminho da salvação, ele é o Cristo. E aí Jesus olha, ele olha para Jesus e fala, olha, lembra de mim, e essa frase nós conhecemos bem, lembra de mim, lá no seu reino. nós não merecemos o céu, nós ganhamos porque Deus é bom, porque ele amou a igreja, ele amou o mundo, ele enviou Jesus. Aí esse homem olha para si, talvez faz uma retrospectiva na cabeça, eu cometi esse pecado, esse crime, realmente eu não mereço estar lá. Mas se Cristo lembrar de mim quando chegar no reino dele, já está ótimo para mim. se ele lembrar de mim, já é mais do que eu mereço. E aquele que reconhece que não tem qualidade alguma, aquele que reconhece que é um pecador que precisa de Cristo, é para esse que Jesus olha e fala, então eu te digo, hoje você vai estar no seu reino, no meu reino, comigo. Por quê? Porque olhou para Cristo e reconheceu que Ele é santo, que Ele pode todas as coisas, que o Senhor é o único caminho para a salvação. Muitas pessoas olharam para Jesus, viram os milagres, ouviram a sua palavra, foram embora, não creram em Jesus. Esse aqui creu. Aí alguém pode dizer assim, mas sem curso de batismo, sem levantar a mão e aceitar Jesus publicamente, mas sem servir a Deus um tanto tempo. O momento que ele teve com Cristo, ele olhou para Cristo e reconheceu nele o Salvador. O dia que você tem um encontro com Cristo, esse é o seu dia de reconhecê-lo como Salvador. Se você já teve essa oportunidade e não o fez, isso é um privilegiado. Porque esse malfeitor aqui de Lucas 23, se ele tivesse perdido esse momento, não teria outro. Já estava nas últimas horas de vida. Mas eu fico pensando se esse é o caminho que eu quero, de ter a opção de ter a oportunidade de olhar para Cristo e não andar com Ele. De ouvir o chamado e deixar para depois. Sendo que eu posso reconhecer a Cristo como Salvador hoje. Eu posso olhar para minha própria existência e reconhecer que eu não mereço o grande amor de Deus por mim, mas graças a Deus pelo seu grande amor pelo seu pela sua ação de enviar Jesus para salvar a humanidade, para salvar minha casa e a sua. Tudo que nós fazemos aqui tem o seu grau de importância, mas nada é mais importante do que estar em Cristo. Nada é mais importante do que ter a Cristo como Salvador. Nós lembramos desse malfeitor da cruz como aquele que no último momento recebeu a salvação e o que ele fez para trás não importa mais, importa que daquele dia em diante ele estava no paraíso com Deus, no reino de Deus. Seja o que você fez, há quanto tempo fez, vai deixar de ter importância o dia que você reconhecer a Cristo como Salvador, o dia que você andar com ele. Aí a sua vida vai valer a pena. Tanta gente que vive pelo sextorno, trabalha a semana inteira pensando que eu vou fazer no final de semana. É, todo mundo tem que descansar, mas será que é uma vida que vale a pena quando o único propósito dela é viver meu final de semana? Você vai descobrir o que é uma vida que vale a pena quando você deixar Cristo entrar no seu coração. Aí você vai saber o que é um sexto de verdade, um terça, quarta, quinta, todos os dias, quando nós andamos com Cristo. Você vai entender o que nós fazemos aqui diariamente. É tendo relacionamento com Deus. Na nossa vida muitas coisas importam, mas todas são secundárias, porque a principal é se eu estou ou não em Cristo. Olha, diante tudo que fizeram para Jesus, fizeram com Jesus, todo o sofrimento, na verdade, era o meu merecido sofrimento que levou na cruz. Uma coisa que eu ouço muito por aí, ah, eu já cometi esse erro, esse pecado, Deus não vai me amar, não, querido, Deus já te amou, Ele já morreu na cruz por você, Deus já te chama, você só precisa ouvir esse chamado e ir até Jesus. Mesmo esse aqui, que nem pediu para ser salvo, Ele só fala, lembra de mim no paraíso, meu lugar não é no céu, não, eu sou muito pecador, Jesus olha para esse coração quebrantado, que reconhece a necessidade da salvação através de Jesus, e vai dizer, ainda hoje, você vai estar comigo no meu reino. Jesus faz esse convite agora para muitas pessoas aqui, você pode voltar para casa hoje, sendo agora pertencente a essa igreja, igreja corpo de Cristo, e eu te convido a ser crente aqui, Assembleia de Deus de Campinas, a voltar para casa tendo uma vida que agora vale a pena ser vivida, tendo as suas preocupações colocadas diante do altar de Deus, e Ele vai cuidar da sua história, se Deus já nos deu a salvação, não vai dar todas as coisas, o apóstolo Paulo fala isso para a gente em Romanos, se Ele já nos salvou, se Ele já deu a maior de todas as dádivas, os prêmios, não vai cuidar do resto, Deus está te chamando hoje, para aceitar a Cristo, está te chamando hoje, para reconhecê-lo como salvador, lembra disso, esse homem teve essa oportunidade, e abraçou a oportunidade, e está agora com Deus, um dia estaremos lá, quem sabe eu o conhecerei, salvo no último segundo, você pode ser salvo hoje, agora, basta ouvir a voz do Senhor, a minha não, minha voz não te salva, a voz que salva é a voz de Cristo falando no seu coração, essa é salvadora, e para você que aceitou Jesus, mas não sabe, mais ou menos, renova sua aliança com Deus, quando a última trombeta tocar, a única coisa que vai ter valido a pena ter feito nessa vida, terá sido aceitar a Jesus como salvador, terá sido ouvir a mensagem da salvação e receber e chamar dizer é para mim, Cristo me chama, e eu vou repetir, o que eu fiz para ser salvo? Nada, Cristo fez tudo, eu só preciso reconhecê-lo como salvador, reconhecer que eu sou pecador, que eu não valho nada mesmo, mas obrigado a Deus por essa tão grande salvação, o autor de Hebreus usa essa expressão, tão grande salvação, que nós recebemos.